E aí, pessoal do YouTube, tudo certo com vocês? Bom, faz um tempo que eu não faço resenhas de jogos para PC aqui, né? Mas eu estou voltando com um jogo de corrida que eu gostei bastante, que é o Need for Speed Shift 2 Unleashed. Eu tive um pouco de receio, na verdade, para comprar esse jogo, porque eu ouvi dizer que a série Shift não era muito boa. E isso eu ouvi, assim, não da mídia em geral, mas de vários amigos que gostavam muito de Need for Speed. Na época lá do Need for Speed Underground, do Most Wanted, do Carbon, lá no PlayStation 2 mesmo. E eles ficaram, assim, bem chateados com a série Shift. Bom, e depois de ter jogado e comprado esse jogo, eu compreendo o porquê, né? Need for Speed, assim, começou como um jogo de simulação, meio arcade, né? E cada vez mais foi privilegiando o lado arcade dos jogos de corrida, né? E tanto que quando chegou lá na época do PlayStation 2, Need for Speed era um sinônimo de jogo de corrida arcade. Diferente, por exemplo, de jogos como Gran Turismo, que eram claramente simuladores, né? E o fato de Need for Speed ter se tornado tanto um jogo arcade conquistou muita gente, né? E quando a EA lançou o Need for Speed Shift 1, eles decidiram romper meio que com essa tradição arcade e voltar a ser um simulador de carros. Então, você não corria mais, por exemplo, nas ruas da cidade, você não tinha mais um carro tunado a estilo Velozes e Furiosos, nada disso, né? O primeiro Shift, ele foi um jogo que voltou mesmo com essa ideia de simulador de carros. E é muito mais parecido, por exemplo, com o Gran Turismo do que com o Need for Speed Underground, né? Que conquistou tanta gente. E, bom, o lançamento de Shift 2 continuou com essa tendência, né? Então, Shift 2 também é um simulador de corridas, mas trouxe de volta alguns elementos dos jogos arcade da franquia pra agradar alguns fãs, né? Então, Shift 2 é um jogo, assim, balanceado. Ele é um simulador, então você não deve entrar em Shift 2 esperando, por exemplo, algo parecido com Burnout, ou com o Need for Speed Most Wanted, né? E o outro que tem é o... Qual o nome daquele que é o policial persegue você? Hot Pursuit, né? Shift 2 não é nada disso, ele é bem diferente, inclusive. Mas ele é um jogo bem equilibrado e, assim, sendo um simulador de corrida, ele é um simulador muito bom. Então, assim, é um jogo que eu gostei bastante. Eu tava querendo mesmo um jogo de corrida um pouco mais sério, né? Pra eu investir um pouco mais de tempo e que tivesse um esquema de controles um pouco mais realista. E o Shift 2 me forneceu exatamente isso. Mas ao mesmo tempo em que ele é um simulador, ele é também uma espécie de simulador leve. Porque, por exemplo, quem jogou Gran Turismo sabe que pra você fazer as corridas você tem que ganhar as licenças, né? Você tem que tirar as licenças. E é uma chatice ficar passando por aqueles testes lá pra você conseguir cada licença. E uma coisa ótima é que Shift 2 não tem nada disso. Eu não sei se o Shift 1 tinha alguma coisa assim, eu imagino que não. Mas eu sempre achei isso desnecessário na franquia Gran Turismo. E tô feliz que eu encontrei agora um simulador de corridas que não tem essa ladainha toda, né? E, assim, bom, é aquilo que você espera de um simulador. Você tem gráficos realistas, você tem controle do carro realista. Inclusive, eu gostei bastante do controle do carro. Você tem uma grande seleção de carros do mundo real, né? Então, tem várias marcas famosas dentro do jogo, como Porsche, até Volkswagen tem, né? Ford, Acura, Honda, enfim, muitas marcas. E os carros, assim, tão bem representados, tão muito bonitos, né? E uma coisa legal é que esse jogo tem gráficos mesmo muito bons. Eu gostei bastante do esquema gráfico do jogo. Pra essa resenha aí, eu tava gravando ele um pouco acima do que o meu computador suporta. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o framerate tá meio quebrado, né? Se eu não me engano, eu tava rodando a 20, 25 frames por segundo. Mas, baixando os gráficos pro médio, eu consigo rodar, mesmo em HD, com 50, 40 frames. O que é uma coisa muito boa já, né? Então, assim, além de ter gráficos bons, o jogo é bem configurável. Então, se você tem um computador modesto... Assim, não digo um computador ruim. Você precisa, obviamente, de uma placa de vídeo pra rodar esse jogo. E de uma placa de vídeo mais recente. Mas, se você tem uma placa de vídeo modesta, eu acredito que você consiga rodar ele sem problema. Nem que seja no mínimo, né? Bom, controles são muito bons. Gráficos são sensacionais. Mas o que eu acho que, assim... Que é o destaque desse jogo é a apresentação dos carros. Vocês podem ter visto, ou tão vendo aí no vídeo que eu tô passando. Você consegue ter uma visão de dentro do capacete do piloto. Isso eu achei, assim, sensacional. Porque a maioria dos jogos de corrida que eu joguei... Não sei se é porque faz tempo que eu não jogo simulador de corrida, né? Mas a maioria desses simuladores que eu jogava, eles tinham, no máximo, uma visão em terceira pessoa do carro. E uma visão de cima do capô, ou da frente do para-choque, né? Eu nunca tinha visto, assim, uma visão de dentro do carro. E, mais ainda, de dentro do capacete do piloto. Tão bem feitas. É incrível. E é interessante porque os movimentos de câmera e os movimentos do modelo do piloto são bem orgânicos. Então, quando você vai fazer uma curva, por exemplo, você vê a câmera se curvando também. E o corpo do piloto meio que se inclinando. Pra compensar a força, né? Do carro na curva. Isso é muito interessante. Acrescenta, assim, muito realismo. E deixa o jogo mais imersivo. Isso eu achei sensacional. Além do mais, quando você bate o carro, por exemplo, tem uns efeitos legais. Que o som para, a tela fica em preto e branco. Que ajuda a deixar, por exemplo, uma colisão muito mais dramática. E a transformar essas coisas que eram tão triviais em jogos de corrida num fenômeno, num evento. Achei isso sensacional. Então, assim, é um jogo bem bacana. Pra quem curte jogo de corrida, em especial simuladores de corrida, é uma boa pedida. Eu recomendo muito. Eu tive alguns crashes enquanto eu estava gravando. Mas acredito que foi coisa do meu hardware. Porque quando eu não estava gravando, eu tive poucos problemas com ele. Então, é um jogo bem programado, bem posto também. Só não entre nesse jogo esperando um jogo de corrida arcade. Não entre nele esperando um burnout, nem esperando um hot pursuit, porque você não vai ter isso. Agora, se você gosta de simuladores e de um simulador até que bem casual, eu recomendo. É um jogo muito bom, Need for Speed Shift 2 Unleashed. E aí é sensacional. Enfim, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo, galera. Falou!